Me diga que está surpresa. E não? Bom, há um ano que eu venho dizendo que estou voltando. Todo mês eu mando um cartão. Aliás, toda semana eu mando um cartão dizendo que estou vindo. Eu sei, mas dizer que está vindo é muito diferente de aparecer assim na minha porta, eu achando que era o entregador de pizza que o Salvador me encomendou. Se eu soubesse, eu teria trazido uma. A Marguerita. Ainda é a sua preferida? Como você pode ver? Pelo menos nisso eu não mudei. A não ser receber uma pessoa assim na porta, como nós estamos agora, conversando, sem convidar para entrar. Nisso você não mudou. Desculpa, tem razão. Ficar aqui te olhando, te olhando. Esqueço da vida. Mal educada. Entra, Diogo. Bom, eu fiquei na dúvida se trazia uma caixa de bombons ou essas flores aqui. Flores não engordam. Foi o que eu pensei. Eu quero ser onde você sossega a alma e chora e rir. São lindas. Tô morrendo de vontade de dar mais um abraço. E eu muito mais que isso. Vem acender as luzes que iluminam o meu coração. Vem ter comigo sua parte da amplidão. De minha parte eu estou aqui. E eu muito mais que isso.